Lagoana e ex-fazenda a Marina Ferrari assumiu ontem à noite que está namorando É bom que quando o menino se formar, né? Vai ser método de quê? Será que vai ser cirurgião plástico, né? Que aí já faz as plásticas, né? Igual a Greti faz O bicho é bonito também, viu? Vou lhe dizer, viu? Realmente combinou Eu achei que combinou e ela vai aprontar muito com esse menino Que esse menino tem cara de ser um menino bom, do bem, viu? Do bem E a Marina merece que ela também é uma pessoa muito boa Toda vez que ela me vê, minha gente, ela me trata tão bem, viu? Olha, e ela assumiu esse relacionamento com um vídeo bem romântico Meu Deus, eu não estou preparado para isso É sério, gente, a Marina está namorando E aí O que é o cara que assumiu esse namoro nas redes sociais com esse estudante de medicina lindo, maravilhoso. Você viu que o vídeo, várias imagens lindas. Ele parece ser um cara divertido, né? Um cara que entra na vibe também. Estudante de medicina tem que ser também muito inteligente, né? Tem que estudar muito, se dedicar a todos os médicos, inclusive os estudantes também. Mandar um beijo para todos os estudantes de medicina. E tem que se dedicar bastante. E aí você viu que combina. Achei o sorriso, olha que coisinha mais gostosa. E Marina é brincadeira. Quem não é Marina, é um irmãozinho ele, não. Não, não posso, não posso, não posso.